E a gente segue falando aí de futebol, simbora conferir a Série A2 do Paulistão. Monte Azul perdeu para o Taubaté, fora de casa por 2x1. Comercial e Ferroviária ficaram no empate em 1x1 em Ribeirão Preto, confira. No clássico regional, come ferro, quem jogava em casa era o comercial, mas quem saiu na frente foi a Ferroviária, com gol de Paulinho Santos. O Leão se impôs e foi para o ataque, conseguindo o empate com o Vitor Alagoano, mas a jogada foi invalidada por impedimento. A marcação não desanimou o Alvinegro, que ainda no primeiro tempo marcou com o Claudemir. No final da etapa, o zagueiro da Ferrinha, Medina, é expulso. No segundo tempo, apesar de ter um a mais, o time de Ribeirão não conseguiu criar e superar a defesa da equipe de Araraquara. O jogo terminou o comercial, ainda sem vencer no campeonato. E na vice-lanterna 1, Ferroviária em sétimo e no G8, também 1. Mesmo jogando fora de casa, o Monte Azul começou melhor e abriu o placar aos 6 minutos. Escanteio e a bola sobra para a Black, balançar a rede. Veja o golaço por outro ângulo na imagem da assessoria do Azulão. O time da região teve chance de ampliar. Mas a alegria durou pouco. O empate veio aos 25 minutos. Bola cruzada e a bola sobra para a David Ribeiro fazer para o Taubaté. E foram várias oportunidades para o Burro fazer mais um. A virada veio no segundo tempo. E a Amada recebe na área, se livra da marcação e bate para o gol. Final, Taubaté 2. Monte Azul ainda sem vencer no campeonato e na lanterna 1. Comercial e Ferroviária ficaram no empate. Monte Azul perdeu. Ti novamente comigo aqui para a gente comentar sobre essa partida, essas partidas. E também o resultado que, consequentemente, acaba refletindo na tabela. A gente viu aqui esses empates. Foi um resultado justo? Monte Azul não se deu bem, né? Olha, Ferroviária é esperado, né? É um adversário difícil, complicado. Mesmo jogando na casa o adversário, Ferroviária vai dar trabalho. É um dos candidatos, na minha opinião. Pelo know-how que tem, pela estrutura que tem. Pelo tempo que passou na primeira divisão. E vem se preparando, né? A voltar para a Série A1, né? Já tem um know-how muito grande, né? O comercial que, por enquanto, tem decepcionado, né? A expectativa era muito grande, jogando em casa. Apesar de ser um come-ferro, que é o comercial contra Ferroviária, um clássico regional, né? O comercial teria que, pelo menos, ter um desempenho melhor para conseguir ter liscado esses três pontos em casa. Está devendo ainda, não venceu. E olha, não pode deixar. É um campeonato de tiro curto, assim como a Série A1, a Série A2 também. Se demorar para vencer, pode ser tarde demais. Demais. E o Monte Azul, que acabou perdendo também, né? Do Monte Azul, inclusive, pode subir a informação. A Márcia vai falar da saída. O técnico saiu, viu, Márcia? Fala aí. Sim, o técnico, então, acabou saindo após essa perda, após perder, então, a partida, né? Após três derrotas e um empate em quatro jogos. O Monte Azul, por decisão em comum, em comum acordo, informou, então, a saída do técnico Bruno Coutinho. A nota diz que Bruno demonstrou ser um profissional de muito caráter e grande profissionalismo. O Atlético Monte Azul agradece, então, os serviços prestados e deseja aí muito sucesso em sua carreira. Bom, foi a nota do clube, mas a gente sabe que o Monte Azul perde um técnico e também isso pode refletir dentro das quatro linhas. É o que eu falei do comercial agora há pouco. Coloca rapidinho a tabela da Série A2. Vamos dar uma passada aqui rápida, né? Dos resultados dos jogos. E aí, o Monte Azul é aquela história. Vamos trocar agora porque o campeonato é tiro curto. É tiro curto. Vamos esperar o time cair, vamos esperar o time não ter mais chance de classificação para mexer. É um choque de realidade. Você tem que dar, não tem como você trocar o time inteiro, você troca quem? O técnico, né? Você muda o técnico, ó, o time não está rendendo. E aí, o técnico que vem, ele tem aí poucos jogos para conseguir fazer o Monte Azul. E tem pouco tempo também para pensar, né? Porque é muito curto, né? Porque não é só subir, é não cair. É não cair, exatamente. Tá aqui, ó, 2x1 para o Tau. Batei a destaque aqui e a comercial com a ferroviária 1x1. São os times da nossa região nesse campeonato da Série A2, que é um campeonato também muito difícil. Muito difícil, né? Bem curtinho, como você disse. E aí sim, o comandante tem que estar bastante concentrado para saber quais peças ele vai utilizar dentro das quatro linhas para poder garantir o resultado obtido, né, Tito? E além da Série A2, Marcinha, também tem a Série A3 que o bicho está pegando, né? Ai, 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 a gente também vai falar. Porque, olha, pela segunda rodada da Série A3 do Paulista, depois de abrir 2x0 no placar, o Lemense, né, permitiu o empate do RB Bragantino. Quando a gente está conferindo as imagens aí da partida, os gols saíram no segundo tempo. Nicolas e Wesley marcaram para o time da casa aos 44 minutos. André Cardoso diminuiu, então, o placar e Diogo, três minutos depois, igualou aí o marcador. O Lemense é o quinto com dois pontos. Chico, o que você achou, então, aí do desempenho das equipes e também desse resultado? Não pode acontecer. O que aconteceu com o Lemense é inadmissível. É aquela história do presidente chegar no vestido e falar, e aí, rapaziada? O que está acontecendo? Pelo amor de Deus. Está ganhando 2x0, você tomar dois gols, um aos 44, outro aos 47 no segundo tempo, não pode acontecer. Um time que quer subir, como o Lemense, montou essa base para subir, não pode empatar em casa, permitir tomar um empate, faltando cinco minutos para acabar o jogo. E ganhando o jogo, né? Em 2x0, né? Que reviravolta. Ainda pela Série A3, o Sertãozinho empatou em 1x1, né, em São Bernardo do Campo, contra o time da casa, o Lucas Gaspar, aos 44 minutos, 44 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para o São Bernardo. O touro dos canaviais empatou aos 11 da etapa final com o Tyler. Na classificação da Série A3, o Sertãozinho é o Lanterna com um ponto conquistado em dois jogos. Tem os resultados da Série A3, vamos passar rapidinho aqui os times da região. Vamos destacar, como você falou, né, Marcinha? O empate em 0x0 de Barretos e Matonense, o empate em Lemense, e nós mostramos contra o RB Bragantino, o time 2 do Bragantino em 2x2, e também falamos aqui de São Bernardo do Sertãozinho empatando em 1x1 na Série A3. E no final de semana começou a Série A4. Começou a Série A4 e a gente vai falar da Série A4 agora. O 15 de Jaú venceu a Francana por 1x0 em Jaú. Olha, todos os torcedores estavam empolgadíssimos aí com a nossa Francana, mas não deu. Então, após uma falha do goleiro e do zagueiro da veterana, Brian, aos 42 minutos do segundo tempo, marcou para o time da casa. E a gente está conferindo aí as imagens dessa partida. E rapidamente conversei, então, aqui no Esporte Record com o Vantuiu Rodrigues, ele disse sobre a importância de contratar jogadores experientes que passaram pela feiticeira para poder estrear no campeonato. E já começa com uma derrota, né, Ti? Esse é aquele gol que até minha avó fazia? Exatamente. Até minha avó fazia esse gol. Que, rapaz, a bobeira que o goleiro deu com o zagueiro aqui. Tá vendo, ó, a bola inteira do goleiro. Mas aí é aquela fala de comunicação. É minha, deixa, eu pego. É aquela ansiedade, né? E aí, como é um time jovem, é o primeiro jogo, né? O jogo estava acabando, se encaminhando quase 90 minutos. Aqui, ó, tá vendo? Quase acabando a partida 0x0, um ponto fora de casa, um time de Jaú, um time que é carne de pescoço. Bobeou, vacilou. Ó, é minha, o goleiro sobe e pega. O zagueirão, um gritou com certeza, o outro não viu, o goleiro estava subindo. Melhor para o Tales e fez o dele. Fez o dele, né? O que até a Márcia Maria, o Valentim e a nossa avó faziam, Márcia. Todo mundo confiante, achando que a feiticeira iria levar essa primeira vitória aí para casa. Infelizmente, não deu. Agora, vamos ver aí os resultados da primeira rodada da Série A4 do Paulista. Está aqui a tabelinha na tela. O que você está achando do desempenho aí das equipes, né? Esse início de rodada? É cedo, né? O início de campeonato é cedo para avaliar, mas o Barretos conseguiu uma vitória fora de casa, muito importante. A gente está vendo aqui, né? Taquaritinga também fez a parte dele fora de casa, conseguiu vencer. Resultado importante, a Francana nesse tropeço e o nosso São Carlense, que também. Então, os times da nossa região aqui, todos fizeram sua parte, menos a feiticeira. Menos a nossa veterana, menos a feiticeira.